o youtube é quem fala o gabriel e hoje eu vou gravar um vídeo de free fire e olha gente hoje eu vou fazer uma coisa para as pessoas eu vi que tem pessoa muito fazendo isso eu decidi fazer as pessoas ficam meio que botando a roupa normal pra ver o que as outras vão achar se é reclamar porque a pessoa é pobre não tem diamante é mais um vídeo normal que as pessoas não tem diamante olha ali tá ali ó agora eu vou dupla aqui no vídeo do platina 2 porque eu joguei joguei fui para platina 3 depois esse para platina 4 agora eu tô em 2 de novo vamos vamos gente agora finge que nós não tem nada é pobre vou deixar o áudio desligado até o cara falar lembrando vai ser duas ou três partidas se der tempo no vídeo né o cara que já deu dois minutos de vídeo meu deus tá bora liguei meu toque ali poxa o outro cara não veio não o outro cara saiu do jogo me ferrei tô sozinho nessa que droga ah não o internet dele fadiu ele tava ele tá entrando ainda caraca muita gente aqui eu vou dar fora que me deu ah não ferrou caraca já tem uma dublou ele caraca já tem uma dublou ele efei caraca caraca naruto sai na caraca o cara é haki meu deus vocês viram gente o cara é haki e aí não desci droga tô passando vergonha droga ai que merda tá vamos nessa gente vocês tinha que ver a cara que eu fiz quando eu vi que eu tinha descido caraca eu eu aposto que vocês vão fazer a mesma bora de novo fazer aquele é truque tá bora ah de novo que droga gente gente não gente oxi uau eu vou dar um teleporte rapidinho gente peraí ah gente eu acho que eu vou pular aqui peraí gente eu já volto me ferrei gente já tem uma dupla aqui perto de mim me ferrei que demais só que eles me viram bom no alto sim só que no chão acho que não mas eu acho que eles vieram pro mesmo lugar que eu se estiver vindo já era gente porque que droga pulei logo onde tinha gente que nem naquela hora gente parece que alguém passou aqui já mas não porque eu entrei aqui na casa e ninguém passou não acho que é isso ah no pneu já achando que era uma pessoa estou loucão estou loucão estou loucão 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 estou loucão loucão estou loucão é eita porra caraca nossa caramba era dupla ai eu vou jogar Gente Nossa, gente, eu tô com muito medo Caraca E eu tô Para de matar Todos Que estão vivos Bora, gente Eu sou Deixem nos comentários Se vocês querem mais Vídeos Ou se vocês querem O Gabriel Ramos De volta Porque eu posso Estou Estou Droga, que lixo Eu caí direitinho No chão Que da hora Tem que pegar a arma Porque daqui a posso Os caras vêm Querer me tirar Descubra Descubra Chato Descubra Chato O que é isso? 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 O que é isso?